Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje é atendendo a pedido de vocês né que me falaram assim Flávia grava um vídeo de como fazer o perfume durar mais na pele então eu vou tentar ajudar vocês com esse vídeo vou dar minhas dicas o que eu acho de tudo isso né então já vai deixando seu joinha e também se inscrevam aqui embaixo no nosso canal Flávia Amor vocês não perder nenhum vídeo primeira mão que sempre tem novidades da perfumaria tem para todos os bolsos tem dicas como essa que eu vou dar para vocês aqui hoje tá porque eu vejo que muitas pessoas querem fixação dos perfumes sabe é quando a gente faz um vídeo aí falando sobre os perfumes que fixam mais na pele o pessoal ama também né porque quer economizar um pouco uns porque querem economizar né porque dá poucas borrifadas do perfume para durar mais outros porque também gosta de sentir cheiro bem forte gosta de estar o tempo inteiro exalando perfumes outros porque querem chamar atenção então por aí vai né então no caso de hoje aqui é para aquelas pessoas que mesmo usando perfumes fortes o perfume não fixa na pele né o que que faz o que que fazer aí para fixar mais o perfume tá a primeira dica delas é você comprar ó esses kits assim que se chama coflet né que vem o creme mais o perfume no caso esse meu aqui é do angel pasme o angel é um perfume que já fixa bem né pode ter peles aí de de crocodilo de jacaré que não fixa o angel né então eles têm aqui os kits não só do angel como de vários outros perfumes que vem o creme e o perfume ó vem os dois acoplados aqui dentro ó lindo vem o creme e vem o perfume e daí você passa o creme né o shower gel sei lá eu não é creme isso aqui é creme tá o body lotion né você passa pela pele depois borrifa o perfume por cima tá então agora imagina esses dois juntos aqui isso é uma combinação aqui de uma bomba atômica depois né que o angel na minha pele fixa muito né acho que na pele da maioria me conta que isso na sua pele ele exala e fixa muito tá a segunda dica já é essa você comprar perfumes mais potentes mais fortes mais orientais é tipo esses perfumes assim que tem notas mais de especiarias né notas assim mais atalcadas também se você não curte perfumes especiados né foge um pouquinho aí dos perfumes cítricos perfumes mais aromáticos né esses perfuminhos mais leves copite também pelos eau de parfum ou parfum né que tem maior essência maior quantidade de essências na composição né porque tem aí uma porcentagem bem grande bem maior do que os eau de colônia ou de toalé né ou então os body splash também se nem tem alguns body splash que fixam muito mas depende a nota as notas do né que tem aí compostas né e assim ah eu tenho outro kit aqui também né que esse aqui é do aqua alegoria pra quem curte perfumes aromáticos quem não gosta de perfume muito forte muito doce mas que uma boa fixação tem também os kits como esse aqui ó ó tem também o kit desse aqui esse aqui vem a colônia junto com o creme também igual o angel né mas só que a diferença é que esse aqui é mais cítrico é mais confortável também na pele né pra quem não curte perfumes muito doces e dura mais usando junto com o creme tá apesar de essa colônia aqui aqua alegoria bergamota da calabria fixa muito na minha pele viu é um cítrico que fixa muito uma dica aí também né agora vocês falaram assim ah mas só que eu não tenho tanto dinheiro assim pra comprar né esses kits e tudo mas só que eu tenho uns perfumes aqui que eu queria que eles durassem mais então você pode tomar banho né passa um óleo seve qualquer um deles no corpo deixa um pouquinho dele só né mas só que dá uma enxaguada mas deixa um pouquinho e depois borrifa o perfume por cima ou então use olhos corporais tá esse meu olho aqui é o seve de rosas que eu gosto de usar ele também pós banho né e deixa um cheirinho mas só que não é tipo ele não briga muito com os perfumes tá como ele é de rosa é bem levinho não é tão forte assim ele não briga muito né tipo não pode também escolher esses olhos corporais que tem cheiro forte que senão vai brigar com o cheiro do seu perfume daí vai virar aquela mistura aiada toda e você pode não gostar né então compra esses olhos corporais sem cheiro também que tem e tem também é hidratantes também sem cheiro que vende aí nas farmácias eu não tenho aqui mas tipo eu tinha lá embaixo lá um pote né de creme puro sem ter o cheiro que dá pra mim fazer misturas misturar com o perfume né então tipo opite também compra aqueles cremes sem cheiro e daí você borrifa o seu perfume favorito nele faz lá uma misturinha e passa no corpo depois borrifa o perfume por cima de novo tá e sobre passar o perfume para fixar mais na pele também é procure a borrifar o perfume nessas regiões aqui mais quente né como aqui ó aqui nessa parte de dentro aqui do braço ó borrifa aqui borrifa aqui embaixo um pouco aqui e aqui depois aqui em cima borrifa também atrás aqui aqui na nuca ó aqui no peito né se você quer mais fixação ainda ou então se você quer abraçar alguém deixar o seu cheiro né tem gente que borrifa na mão mas eu não gosto que daí você já entra muito no espaço do outro né aí você porque daí você vai cumprimentar alguém aí vai ficar o cheiro se bem que está na época de pandemia né então a gente quase não está cumprimentando ninguém é tem algumas pessoas que estão até borrifando o perfume na máscara tá mas eu não aconselho que daí você vai ficar o tempo inteiro cheirando ali o seu perfume pode te enjoar tá mas tem gente que faz isso e de boa então se quiser chamar atenção borrifa também na máscara na roupa também fixa muito no cabelo sabe então tem vários truques várias artimanhas aí tá agora quem tem a pele mais oleosa quem tem a pele mais hidratada e se você bebe muita água também sabe se você se alimenta bem não está tomando remédios a sua pele fica muito melhor aí para exalar os perfumes tá porque os perfumes exalam quando a pele da gente dá uma esquentadinha né daí ele vai exalando é por isso que às vezes tipo a gente está usando perfume a gente não sente mas daqui a pouco você começa a sentir o cheiro do nada né quando você está mais assim é mais agitada né ou então quando você está fazendo uma caminhada e você se esquenta o corpo se esquenta aí sobe aquele cheiro também tem isso tá e muito importante tem o tal do cansaço olfativo já ouviu falar quando o seu olfato fica cansado de sentir muito aquele seu cheiro ele para de sentir e daí parece que você não tá perfumada mas você tá uma maneira de você saber também é perguntando para pessoa do seu lado se ela tá sentindo o seu cheiro né se ela falar que tá é porque você tá sentindo porque você tá perfumada né porque às vezes você não tá sentindo mais mas o cheiro tá ali entendeu então quando isso acontece que o seu nariz já já cansou de sentir aquele cheiro ou então porque é aquele perfume que você sempre usa sabe daí você acabou acostumando com cheiro dele então uma dica para vocês aí para tirar um pouco cansaço olfativo é vocês revezarem os perfumes forte não só ficar usando aquele mesmo perfume forte e daí dá uma paradinha né dá um descanso aí para o seu nariz se mesmo assim você quiser ficar perfumado ainda né mesmo dando aquela paradinha você pode usar esses perfumes assim ó mais mais fraquinhos né mas mais confortáveis né não que seja fraquinho mas confortáveis como de lavanda e algodão que eu gosto tem também esse daqui que eu amo usar também que é o de flor de limão que descansa muito o nariz daqui ó flor de limão é o cheirinho da flor do limão mesmo né da lucitane eu super recomendo você que curte aí perfumes florais cítricos né e tem também esse bem esse não é baratinho né eu não acho baratinho mas é mais acessível né tem essa lavandinha que se tate do boticário também que dá para você usar como ela não fixa muito mesmo na pele né essa realmente pode ter a pele que for que não fixa tá até se o seu nariz também não tiver descansado eu pelo menos eu não sinto essa colônia por muito tempo só quando eu borrifo assim umas duas três horas depois some mas é muito bom porque daí descansa o nariz e você ainda continua perfumada borrifando mais vezes no dia né mas é um bom descansa o nariz também essa daqui outra dica também é você não usar nada deixar o nariz descansar um pouco né ficar em uns uma semana sem usar perfume nenhum e daí volta a usar o seu perfume de antes que você vai sentir ele até mais forte viu aconteceu isso comigo quando eu fiquei grávida né eu deixei de usar muitos perfumes fortes toda hora e daí eu comecei a sentir os perfumes mais fracos como se fossem perfumes mais fortes né vê se pode é por isso que tem que tipo tem pessoas que não aguentar cheiro forte nenhum porque tá acostumado usar só colônia leve só perfume os leves e daí o nariz não tá tão assim é não tá tão cansado né então é por isso que tem pessoas que não sente mais o cheiro e senti antigamente né e tem pessoas que sentem muito o cheiro tá é por conta disso é por conta dessa acomodação olfativa e que temos tá bom então é isso que eu tenho pra falar me conta aqui embaixo quais são as suas dicas para fixar mais os perfumes também que eu quero saber tá espero ter respondido a dúvida de vocês né espero ter ajudado também um super beijo a todos até os próximos vídeos bye bye e aí e aí e aí e aí e aí